O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos cinco ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Não tem aí no tack. Vota'a! 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 Obrigado.